Eu sou um cara muito experiente e fiquei exatamente igual o Ledzinho nessa situação Então a gente precisa de saber os gestos aí e apontar o 1, 2, 3, onde você quer ir e tudo mais Papai, agora faz você conversando com o do cubano, o inglês The book is on the table, finish class, thanks Ei professor, pode falar Baiano Deixa eu te falar, vai ter aula de religião quando anda aqui nessa classe Porque o pirra aqui do lado aqui tá dando ganha na mulher dele Não queria entrar nesse assunto, mas vamos pra aula de religião Acabou a aula galera, da pior forma, acabou a aula